Estamos falando direto da Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho, onde nós vamos entrevistar o seu gerente Luiz Carlos Dias, popular banha na cidade de Cabo Verde. É ele quem vai falar aqui para o Muzambinho.com. Nós temos também a presença marcante do nosso Durval, ele que é o provedor da Santa Casa aqui de Muzambinho. Muito boa tarde, manhã. Boa tarde, Regis. Agradecer essa oportunidade de estar falando aos ouvintes da Muzambinho.com, para toda a população de Muzambinho. O Luiz Carlos, a Prefeitura está repassando 130 ou 140 mil reais. Antigamente repassava 23 no primeiro governo do Esquilo, depois aumentou no governo do Marco Reis, depois aumentou mais ainda no governo do Esquilo, agora 130. O hospital ainda está tendo prejuízo com isso. Como é que você explica isso para os internautas do Muzambinho.com? Regis, a Prefeitura de Muzambinho, hoje a gente tem um convênio com eles, a gente vende o serviço no plantão médico, no pronto-socorro. Então ela repassa para a gente, para o plantão médico, 76 mil reais, para o sobreaviso, que são os médicos, especialidades, certo? Que a Santa Casa oferece seis especialidades para a população de Muzambinho, 54 mil. E mais 15 mil e 800 para ajudar na aquisição de medicamento, na folha de pagamento de funcionários. Mas mesmo assim ainda a gente tem um pequeno déficit, certo? É claro que é um déficit que a gente está conseguindo administrar nesse período. As conversas com o prefeito e com o secretário têm surtido resultado. Eles sabem do serviço que a gente presta para a população. Mas isso aí é a saúde do país, né? Na Prefeitura, a saúde hoje, ela é municipalizada? Ela foi municipalizada, está sendo municipalizada de uma forma, certo? Que não vem recurso para o município. Então a Prefeitura ou o prefeito está arcando com muita responsabilidade, certo? Que não deveria ser só dele, né? Que tanto que a 8080, a portaria, né? Que a gente fala que é a Bíblia do SUS, certo? Fala-se assim, tripartite. Tripartite seria assim, a responsabilidade de ser dividida nas três esferas, né? No Ministério, na União, no Estado e no município. E hoje a parte maior da saúde, certa fatia maior de investimento, está ficando por conta do município. Ô, Maia, realmente é uma coisa complicada. Antigamente, médico não ganhava sobreaviso. Hoje ganha, só ganhava o plantonista. O plantonista ganhava, técnica de enfermagem, enfermeira. Hoje, médico ganha sobreaviso, o que onerou muito o gasto com a Prefeitura para com o hospital. Como é que você vê isso? Não é que o médico não ganhava antes. A tabela SUS, para você ter uma... Não sabia do assunto, por exemplo. Desde 1999, 2000, que ela não é reajustada. Então, a gente, por exemplo, tem aí uma IH, uma internação, que em 2000, no ano de 2000, o hospital recebia em torno de 450 reais. E 15 anos depois, estamos recebendo os mesmos 450 reais. Quer dizer que não houve investimento, não houve alteração nessa tabela. Não é que os médicos, na época, não ganhavam. Os médicos tinham o valor deles, que era justo de uma internação. Hoje, por exemplo, em uma internação, assim, na obstetrícia, certo, num parto, numa cesárea, o hospital recebe 400 reais, onde que os médicos recebem 150. Então, é um absurdo, certo? A questão é só essa. Não é que os médicos não recebiam, certo? Antes, eles recebiam o valor justo. Com essa desoneração, certo, da tabela, essa tabela ser de 2 mil e não ter um reajuste desde então, certo? Ficou desonerada. Ficou um absurdo, né? Então, você não tem mais essa questão, assim, do médico estar trabalhando para o SUS, né, para o SUS, só com os valores da IH. Isso não existe. Quanto ganha cada médico para fazer platão de sobreaviso? 300 reais a especialidade por 24 horas. O médico tem que ficar, certo, num local, certo, de no máximo que deve ter chegado no hospital, quando for solicitado, em 30 minutos. Quais são as especialidades que ficam em platão? Eu falo muito assim, viu, Rezes, que Muzambinho, a população de Muzambinho, ela é privilegiada, certo? Pela Prefeitura, está pagando esse serviço, certo, para a população. Que poucos municípios do porte de Muzambinho têm essas seis especialidades, que é a anestesia, obstetrícia, pediatria, ortopedista, clínico geral. Cardiologista. Não, cardiologista não tem ainda. Vocês não têm sobreaviso em cardiologista? Não, não temos sobreaviso. Mas e quando dá um infarto, ou um derrame, ou coisas que valem, um AVC, como é que vocês fazem? O cardiologista é que tem que vir, é a especialidade dele. Não, mas só que nós não temos, certo, essa especialidade não está. Nós temos seis especialidades, hoje, certo, em contrato com a Prefeitura. O paciente que chega aqui com a suspeita de AVC, com a suspeita do infarto, certo, ele é transferido. A gente procura uma vaga no SUS FACI, é dado o primeiro atendimento pelo médico plantonista, é solicitado o clínico geral que está de sobreaviso, ele vem, também dá a atenção que ele tem que dar e já pede a transferência do paciente. Já que você falou em médico plantonista, parece-me que era mais difícil arranjar um plantonista há três, quatro anos atrás que hoje. Parece-me que aumentou muito o número de médicos na região, não? Não, não aumentou. O que acontece, assim, que temos um período de formatura, por exemplo, no final do ano, que os médicos, daí, novembro, começa em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que os médicos não estão ainda fazendo residência, então você tem um número maior de médicos à disposição. Passou o mês de fevereiro, que começa a residência, já começa a ficar um problema a gente arrumar plantonista. Só que aqui em Muzambinho, a gente já tem uma escala fechada, nós temos médicos que já estão aí fixos aqui. Só de Muzambinho ou de Muzambinho, Monte Belo, Nova Reseda, Cabo Verde, Guaxpé da região, os médicos plantonistas normalmente são daqui ou tem que se deslocar de outra cidade vizinha? Nós temos hoje só o doutor Andrei do município que dá plantão aqui em Muzambinho. Os outros médicos, se não me engano, são 12 médicos fixos dando plantão, são de outros municípios, tem que se deslocar. Como vocês fazem para manter esse hospital? Nós sabemos que esse hospital é despedioso, que a despesa é enorme e que tem muito atributo, muita coisa, médico. E vocês conseguem um milagre de manter esse hospital? O Régio, a diretoria, que está aí com a gente há quatro anos, está aí no segundo mandato do senhor Durval, então há quatro anos vem já se programando, vem fazendo um trabalho, visando bem à frente, com planejamento, com organização. Hoje a Santa Casa, a sobrevivência dela, primeiro, a gente tem o Irmão Amigos, que dá para a gente uma sobrevida aqui dentro de Santa Casa. Quantos irmãos Amigos vocês têm? Hoje nós estamos, assim, de vidas, mais ou menos umas duas mil vidas, duas mil e duzentos. Titulares, mil e cem, mil e duzentos. Quanto paga cada um por mês? Vai dar uma média, mais ou menos, de oitenta reais por mês. Então arrecada aí cem mil reais por mês, aproximadamente cem, cento e vinte. Não, não, não. Entre setenta e cinco e oitenta e cinco mil por mês. Além disso, tem a verba da prefeitura para o plantão, para o pronto-socorro. Isso. Aí tem a verba da prefeitura, que é para o pronto-socorro. Eu gosto muito da fala do senhor Durval, que desde que eu estou aqui há dois anos e três meses, eu escutei que a Santa Casa não recebe nada da prefeitura. Não fica nada, certo, para a Santa Casa, em termos de custeio, para a compra de medicamento, nada que a gente recebe da prefeitura. A Santa Casa é mantida pelo Irmão Amigos. O ano passado, nós conseguimos renovar o contrato com o SUS. Hoje a gente é contratualizado do Ministério da Saúde e temos certos... Mas o SUS paga uma insignificância, meu grande amigo Luiz Carlos. Não, então a gente, isso que eu estou explicando, até o ano passado, a gente recebia só pelas internações, só pelos procedimentos realizados. Depois que nós conseguimos essa contratualização, que foi em setembro de 2013, que saiu essa portaria, e nós começamos a trabalhar em cima dela, e conseguimos contratualização em dezembro. A partir de janeiro de 2014, nós recebemos um incentivo. Ele é pequeno, certo, mas ajuda muita gente. A gente não recebia... Quantos, 40 mil por mês? Não, não, chega em torno de 20 mil reais por mês, 15 a 20 mil por mês. Agora, um assunto importante é sobre UTI em Muzambinho. A gente vê gente infartada, gente acidentada, tentativa de homicídio, e necessita urgentíssimamente de UTI. Tem que deslocar para Guaxupé, para Poste Caldas e Pau Penas. Há possibilidade de vir UTI? Você acha que Muzambinho pode arcar com a despesa de UTI, se juntar Muzambinho, Monte Belo, Cabo Verde e Nova Resende? O Red, é o seguinte, a gente vem trabalhando com o planejamento de crescimento. Se você me faz essa pergunta há dois anos atrás, eu falava para você que não. Isso aí está fora de cogitação, a gente não vai trabalhar para isso. Hoje, já tem uma luzinha lá no fundo do túnel, que está clareando alguma coisa. Mas é claro que esse é um serviço a médio e longo prazo, que nós temos que ter toda uma estrutura. Porque primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente tem que arcar o que é de nossa responsabilidade, que é a média complexidade. Um município hoje, nós atuamos na média complexidade. A UTI já vai para a alta complexidade, que não é da nossa alçada ainda. Então a gente vem trabalhando nesse intuito de um dia ter 10 leites de UTI aqui em Muzambinho. Mas é um trabalho a médio e longo prazo. Primeiro a gente tem que se organizar e atender o que tem no nosso contrato, a média complexidade. Eu queria se passar para a população o seguinte, que a diretoria, junto com o pessoal, os funcionários, vem trabalhando com o intuito de crescimento, com a visão diferente da região, pensando no hospital, na Santa Casa de Muzambinho, como hospital regional, que não adianta a gente ficar pensando só em Muzambinho, que senão a gente não vai crescer, e que confie na gente. A confiança ela tem que ter. E a prova, viu, Regis? Tem algumas pessoas que falam as coisas sem saber. O investimento que foi feito na Santa Casa, em torno de R$ 400 mil no ano de 2014, foi com recurso próprio. Poucos hospitais obtiveram um tipo de investimento, um porte de investimento nessa grandeza, porque R$ 400 mil é muito. Os deputados não ajudam, não mandam verba, normalmente vira e mexe, Carlos Velho, Geraldo Tadeu, Moscone, eles mandaram verba para o hospital. Eu sei que vocês aproveitam esplendidamente bem. Esses dois anos e três meses que eu estou aqui, nós não recebemos nada de nenhum deputado, nem do Estado, entendeu? Em forma de convênio. O que nós recebemos foi um convênio geral, Tadeu, em março de 2013. Convênio esse que foi realizado em 2010, final de 2010. O único recurso que nós recebemos. Obrigado pela presença marcante do nosso banho, Luiz Carlos Dias, ele que veio de Cabo Verde, ele que faz um sucesso extraordinário como gerente aqui do hospital. E nós temos aqui também, observando a nossa entrevista, o grande provedor do URVAL, que já foi diretor das casas pernambucanas, hoje presta um trabalho voluntário extraordinário para o hospital, a Santa Casa de Muzambinho.